Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne logo mais às 10 horas da manhã com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. Às 11 horas, o encontro será com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner. Já às 5 da tarde, a presidenta recebe o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Todos os encontros ocorrem aqui, no Palácio do Planalto. E mais uma informação. O Ministério da Integração Nacional informa que o vazamento pontual no eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco, em Cabrobó, Pernambuco, já foi controlado. Segundo o ministério, o vazamento não terá impacto nas obras do projeto São Francisco. Ney Pereira, direto do Planalto. Jei Pereira, direto do Ardeira, em Cabrobó, já foi controlada. Eu sou o Jornalto. E aí E aí Eu sou o Jornalto.